o salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja rapaziada faltando 20 segundos para a loja atualizar já explode o like para fortalecer rapaziada uma meta de like 150 será que a gente consegue explode o like vai me ajudar muito rapaziada nós temos aqui a esquina é do bombita e o do nitro jerry tá aí na loja muita coisa na loja referente à festa lá dos estados unidos né independência alguma coisa assim rapaziada se for comprar alguma coisa considera usar minha tag de apoiador beleza vai me ajudar muito vindo aqui no topo nós temos aqui o gesto maria fumaça voltando mais rapaziada tá aí gesto maria fumaça 600 de bancos voltando você que pode dançar com seus amigos temos aqui a isabelle a skin da isabelle voltando também 1500 bucks com um gesto embutido aí que ela faz a troca a mudança de estilo cara esse outro estilo dela também é muito bonito temos aqui cajado do astro mestre voltando 800 bucks temos a tsuki a skin da tsuki é muito bonita ainda mais que ela recebeu esse novo estilo cara incrível 1200 compensa por ser dois estilo e vim essa mochila dela também é bonito temos aqui o vespa de cobre skin masculina aí da referente a tsuki 1500 temos aí só careta 1200 ferrão que é o envelopamento dele nice maria fumaça rapaziada vindo aqui embaixo nós temos o pacotão do pena pavorosa vindo para a loja pacotão saindo por 2300 a skin aí do pena pavorosa bravo tem aí a mochila dele picareta picareta por 800 e asa delta por 1200 top olha o que voltou rapaziada guarnição skin da guarnição voltando para a loja nessas que é muito top 800 bucks temporada 5 compensa muito nós temos aqui também o castor essa essa skin que nem precisa falar né rapaziada ele tem quatro quatro estilo como vocês podem estar vendo aí tem um tema fogo gelo e sombrio essa skin é top 1500 compensa muito principalmente para fazer outfit rapaziada vamos olhar aqui nós temos bem no alvo eu acho que essas a delta é da bala no alvo as a delta padrão 500 bucks nós temos pirueta essa é baratinha 200 bucks estrela cadente música nova festa da pizza mais um baratinho 200 bucks e é isso aí rapaziada skin aí do nitro jerry continuou na loja as skin referente a festa e dos estados unidos e todas as skin referente ao tema verão também tá aí na loja o salsicha tá também aí o roubo cara loja tá incrível as skin da marman tá gigantesca rapaziada vindo aqui no top nós temos em destaque com certeza é siga o líder né que é o sgs fica muito top muita gente gosta pena pavorosa e guarnição esses quem tem muito tempo que não volta para a loja e rapaziada voltando aí rapaziada vocês curtiu vocês curtiu a loja comentem embaixo de 0 a 10 e curtir o vídeo explode lá que gente vai me ajudar muito se for comprar alguma coisa da loja considera usar minha tag de apoiador paísca nb tudo junto beleza rapaziada muito obrigado a presente cada um de vocês falou valeu e fui